Fala galera, aqui é João Pedro fazendo outro vídeo e esse vídeo gente é do jogo que se chama Está aqui, bora lá jogar esse jogo Gente, é para colocar os blocos em cima do outro para virar um prédio alto Ah, caiu! Eu fiz quase o maior prédio do mundo todo Está se apresentando a chinesa, Shang Tsung Ah, errei! Bora lá de novo Ah, está chegando do espaço Ah, 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 ah Isso, isso está muito complicado Ai, ai, gente Esse é o melhor jogo, gente Mas é complicado que saia esse jogo Ah, não! Para lá de novo Só que essa está de noite Eita, eita! Quase eu ia acertando Nesta fase final é por equipes Quase, 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 gente É, é, é Ah, não! Ai, ai, complicou, gente Complicou Ah, ah, ah Vai para o reservado Ah, ah, ah 15-066 Shang Tsung Tsung Aí as brasileiras Daqui a pouco nas paralelas Voltamos já Daqui a pouco a gente vai para o reservado Não, errei outra vez Ah não, vinte e oito pontos Bora de novo Tá de noite Vai É Ai ai Vinte e cinco pontos Ah não, não, outra vez gente Errei Outra vez E blá 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 E blá 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 Não, errei Essa é a última vez gente Epa Ai ai Dá um like Se inscreva Se inscreva no meu canal Tchau 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 Tchau